Doze crianças foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro só este ano. As primas Emily e Rebeca são o exemplo mais recente. E até agora não está claro de onde vieram os tiros que mataram as duas meninas. Pela primeira vez, a polícia militar se manifestou sobre a morte das duas crianças. Segundo a porta-voz, os PMs tentavam apreender um carro roubado quando ouviram os tiros. Em depoimento, eles afirmaram que não realizaram disparos de armas de fogo e eles aceleraram. Isso nós temos comprovação através do GPS da polícia militar. Mas a família das meninas contesta a versão da polícia. Ele parou de frente para a minha rua, atirou e arrancou e foi embora. Como se nada estivesse acontecendo. Emily Vitória, de quatro anos, e Rebeca Beatriz, de sete, brincavam na porta de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando começaram os tiros. Elas foram atingidas. Chegaram a ser socorridas por vizinhos, mas não resistiram. Há dois anos, a Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, é usada para atualizar o triste ranking da violência no Estado. Os nomes das duas primas já foram colocados aqui, ao lado de outras crianças mortas baleadas. Só este ano foram 12. Por trás dos números e de cada nome desse, existem famílias dilaceradas, sonhos interrompidos e relatos de impunidade. Quem fez? Está doendo. E quem se escondeu? Está doendo mais ainda. Justiça! Justiça! As mortes provocaram protesto na comunidade onde as meninas moravam. Nas redes sociais, o governador em exercício, Cláudio Castro, se solidarizou com as famílias e prometeu dar uma resposta à sociedade. Os cinco PMs que participaram da ação foram ouvidos. As armas que eles usavam foram entregues na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A Anistia Internacional também acompanha o caso. Essa dor não vai desaparecer nunca mais. Mas é preciso que a gente possa conseguir algum nível de justiça e reparação e garantia das autoridades que esse tipo de coisa não se repita.